Você tá fumando ainda? Ô, louco! Deixa eu fumar! Acabei de pegar! Os carvão, tá só o pó já! Eu acabei de pegar, mano! Eu vou tirar os carvão! Deixa eu fumar! Não, deixa eu fumar! Não, não, não! Sai fora! Não vai brigar! Não vai brigar! Não vai brigar! Peguei! Te ganhei, otário! Ih, sai fora! Bom, rapaziada, eu juro! A gente tá querendo gravar esse vídeo, mas o coronário não paraquile, mano! É o seguinte, gente! Mano, chegou uma caixa pra mim, muito nervosa! Vou te mostrar agora, gente! Vou pegar esse negócio aqui, ó! Vou abrir pra vocês! Se liga, mano! Se liga! Se liga o que chegou pra mim! Mano, é uma peça muito essencial pro meu carro pra mim voltar embora pra Londrina com ele! Deixa eu ver! Queimou a mesa, né, seu buco? Você não passa? Eu tô precisando de pegador pra pôr os carvão lá em cima! Achando que é vaca esse pegador? Rapaziada, ó, tô! Vai lá montar o barguete lá! Mano, olha só o que eu tenho aqui! Mano! Que isso? Isso aqui nada mais é... Uma lanterna? Do que o meu farol novo do 350Z, mano! O Thiago comprou pra mim! Quem lembra que o Thiago aqui em Barbários bateu o meu 350Z? Mano, se você não lembra, se liga no que ele fez com o meu carro! Thiaguinho do céu! Mano, tá preparado? Mano, de verdade? Não! Não! Coloca a GoPro na cabeça, quero ver as suas habilidades, mano! Tô! Vai lá dentro, Thiago! Galera, é o seguinte! Eu não sou bom! Eu não tenho noção! Vou te dar umas aulas em a básica! Sempre segunda, frente de mão, embreagem e acelera! Terceira não! Segunda! Isso! Thiago! É você, mano! Você e o carro! Vai! Embreagem, frente de mão! Não esquece de apertar embreagem, tá bom? Não posso esquecer de apertar embreagem! Isso! Embreagem, frente de mão! Acelera, acelera! Acelera, acelera, acelera! Mano, você tem que dar pé! Ai, ai! Nossa, Thiaguinho do céu! Caralho, viado! Batiu o bagulho de verdade, mano! Estragou, Léo? Você tem que dar pé! Ai, ai! Nossa, Thiaguinho do céu! Caralho, viado! Batiu o bagulho de verdade, mano! Estragou, Léo? Porra! Ai, tem um pneu! Ufa! Tem um pneu! Ai, meu Deus! Olha aqui! Ah, não! Não, é que a lata, Thiago do céu! Mano, vocês viram que o Thiago quebrou o farol do meu carro e ele bateu! E ele falou assim, não, não foi nada não! Bateu nos pneus! Ele bateu no muro! Ele bateu o meu carro no muro e quebrou o farol! Só que o Thiago Reis, ele é milionário! Ele tem uma casa, tipo, de cinco andares, ele tem tipo, quatro carros, comprou uma moto pra esposa, comprou uma moto pra ele, ele tem tudo agora! É milionário, ele! Aí, ele me comprou um farol novinho do 350Z, velho! Vou ligar pro Thiago, falar que chegou aqui pra mim! Velho, eu tô ansioso pra colocar esse farol no meu carro porque meu carro tá inteirinho! Perfeito! Ele, mano, ele acabou de colocar barry kit, ele colocou um aerofólio gigante, tá ligado? Nervoso! E o farol tava quebrado! E como eu vou voltar dirigindo meu carro pra Londrina de noite, eu preciso de um farol pra enxergar a rua, né? Senão eu não vou enxergar nada! Então, mano, farolzinho novinho! Vou instalar no meu 350Z hoje! E o Coronado tá lá fumando argui, que vagabundo! Mano, eu vou ligar pro Thiago, já vamos instalar logo o meu farol! Vocês vão ver, mano! Vai ficar a coisa mais bonita do mundo! Quer ver? Vou ligar pra ele aqui! Será que ele vai me atender? Bom, rapaziada, eu liguei lá pro Thiago, ele não atendeu ainda! É... Não sei se ele tá ocupado, então daqui a pouco eu vou ligando! É... Seguinte! Aqui, ó! É... É o farol que o Thiago quebrou! E tipo assim, como quebrou todo ele, é porque ele só tá encaixadinho aqui, mas ele não tá nem funcionando! Ele só tá colocado aqui, na hora que liga ele nem estende a luz! Então, teve que trocar o... Nem liga! Nem? Quando liga, nem esquenta! Nem esquenta! É igual chuveiro, velho! Quando liga... Ah, vocês entenderam! Eu vou te falar! Ó, e esse aqui tá novo? Estão contando piadas pra você! Ah, vocês entenderam! Ah, vocês já entenderam! Ah, e esse aqui é novinho! Parece que esse aqui é do lado... Ah, não tá certo! Mostra! Já falei! Do jeito que o Thiago é meio tonto, ele compra do lado errado ainda o farol! Mas é do mesmo lado! Esse carro tá com conjuntivite? Tá com o olho sem funcionar? Mano, é o seguinte! É... Meu carro, ele tá... Eu tirei o para-choque da frente dele pra mim fazer drift! Sem medo de arrancar meus front-leap, minhas coisas tudinho aqui! Então eu tava fazendo drift até agora! E agora a gente desmontou o para-choque da frente pra já poder colocar aqui o farol novo! Falar pro RecMed instalar isso aqui pra nós hoje! Mano, quebrou todas as... Mano, olha aqui a trava, velho! Isso aqui é tipo amassado da batida do muro, mano! Imagina! Bom, rapaziada! O bagulho é o seguinte! É... O meu carro, ele vai arrancar o farol! Mano, como que eu tô preparando meu carro pra ir embora pra São Paulo? Depois aqui de Barbários eu vou passar lá em São Paulo! Vou ficar uns dias lá com a Dani Russo, lá com o Cris Leão na casa deles! Então, mano, eu vou fazer um rolezão com esse carro lá em São Paulo! E os pneus que tá aqui... É... Tá meio careca já! Então eu vou terminar de gastar ele porque tem bastante pneu! Então, mano, pode ficar um vídeo muito da hora! Vou fazer um drift ali! Agora... Opa! Bati com tudo, minha cama! E, mano, na hora que eu preparar o carro lá na oficina, Eu já troco os pneus, já troco o farol, já vai chegar meu front lip! Então, mano, já vou fazer tudo hoje! Provavelmente, hoje, mano, vai ser minha última andada no carro! Bora! Ô! O Coronado vai ser meu cameraman pra fazer umas gravações de mini moto atrás do carro! Vai ficar nervoso, não vai? Vai ficar umas imagens nervosas! Vai ficar umas imagens nervosas! Então... Coronado! Partiu, mano! Vamos fazer o take da hora! O vídeo vai ficar nervoso, na moral! Mano, vamos nessa! A gente não vai poder fazer na pista inteira porque tá tendo um treinamento ali, ó! Aqui em Barbários, rapaziada, eles dão um curso de drift, ó! Ele rodou ali, ele tá aprendendo! Então, mano, tudo você aprende, tá ligado? Então, vamos partir! Mano, desligar o ar-condicionado! O carro ficar forte! Vamos ver como que tá aqui! Boa! Boa, boa, boa! Foi da hora, foi da hora! Foi da hora, foi da hora! Rodei, rodei! Quase rodei, na verdade! Ficou bem de ladinho! Mas, mano, foi da hora demais! Não vou fazer descendo porque o coronado vai subir! Mano, de verdade! É difícil acompanhar, mano! É muito rápido! É muito rápido o drift! Sério! É foda! Ó, vamos fazer o seguinte! Acompanha até onde está e depois você pega as tank! Ou eu corto o caminho também, né? Que eu posso! Pode cortar o caminho então! Venha, vai! Vamo fazer o caminho agora! Venha! Mano, é daqui pra mulher pneu, mano! Nervoso, nervoso! Da hora, da hora! Nervoso, nervoso! Nervoso, rapaziada! Nervoso! Nervoso, rapaziada! Nervoso! Eu acho que ela tá vindo! Pegou um pouquinho a grama, não vou acelerar pra não estragar a grama! Da hora, da hora! Mano, dando pra mulher pneu, rapaziada! É a melhor coisa do drift! Boa! Ah, pega! Da hora! Vamo ver o coronado! Vamo ver o coronado! Se não tá subindo! Tá da hora! Tá da hora! Tá nervoso! Aham! Da hora demais, mano! Quase que eu mandei! Chamando o Angle, hein! Eu tô acostumado, descer! Essa última curva... Subindo é diferente, né? Diferente! Mas eu quero fazer! Eu quero aprender fazer toda a pista, mano! Aham! Tá nervoso, mano! Bora! Tá da hora demais, mano! Tá da hora demais, mano! Ah, pega! Tá da hora demais, mano! E aí, eu vou fazer... 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 Mano, essa curva aqui é muito difícil. Mano do céu, nervoso! Cadê o Coronado, o Coronado, cadê o Cê? Cadê o Coronado? Será que ele está na pista? Nervoso, rapaziada, estou pegando o jeito. Cadê o Coronado? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, de verdade. Pode brincar, passa aí agora, depois eu te aviso se ele chegar aí. Fechou. Nervoso, rapaziada. Nossa, acabou o pneu. Era pra moer pneu, mas fez isso. Agora é meu body kit, meu Deus do céu. Se estourou meu body kit. Agora... Não. Meu body kit. Ufa, não aconteceu nada. Meu Deus do céu, você é muito bom. Ai, estourou o pneu, rapaziada. Mano, acabei com o pneu. Mano, olha isso, rapaziada. Deu uma lascadinha aqui no meu body kit. O que aconteceu, nego? O pneu... Ele vai pegar só o pneu. Nervoso. Eu gastei, irmão. Fazer drift até estourar o pneu. Mano, agora ferrou. Como que eu vou levar o carro lá em cima? Como que eu levo o carro lá em cima com esse pneu estourado, mano? Vixe. Ferrou, hein? Mas foi nervoso, mano. Foi o maço, tá dominando. Dominei, dominei. Vixe, pá, pega. Não errou uma. Não, mano. Não errei. Nossa. Se eu ficasse mais uns tempos aqui em Marvários, rapaziada, vocês iam ver, mano. Só aconteceu aquele bagulho do Parol, do Thiago, e com o front lip quando eu peguei o carro, porque eu tava sem andar faz muito tempo. Mas, mano, quando você pega a mão de novo do carro, é outro bagulho, mano. O bagulho é nervoso. E aí, curtiu? O barulho foi bonito, hein, velho? Estourou, né? O barulho da explosão... Ó, tá mandando bem, velho. Parabéns, mano. Tá mandando bem. Massa demais. Mano, eu vou pegar só você aí que vai colocar meu vídeo. Tá gravando lá de cima, e você tava gravando aqui de baixo, mano. Vai ter tudo no vídeo. Vai ter as duas takes da hora. Nossa, mano. Eu, de dentro do carro... Não, o barulho da explosão foi o mais lindo, mano. Eu gravei ele fazendo bum. Na hora que eu comecei, na hora que eu ouviu falando assim, blum, 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 ah, eu vou parar, vou parar. Aí eu puxei a frente, meu, foi aí, ah, aí parou de bater. Aí eu segurei, bum, aí eu, ah, que dó. Eu pensei que tinha acabado com o carro, mano. Não, quando a história, assim, de vacuna tá devagar, assim, é mais tranquilo. Isso. O ruim é quando a história tá, tipo, a 100 por hora aí. Não, aí ferrou, mas, rapaziada, aqui, ó, pode ver se estourou aqui o pneu na parte de baixo do carro. O ruim, mano, é quebrar o meu bar kit que eu acabei de pôr, tá ligado? Essa parte aqui. Ô, teve uma hora que eu passei colando os pneus. Eu falei, ah, vou arrancar meu aerofólio. Porque a minha base do carro é daqui. Aqui não. É, tipo, daqui, passando rente, não o aerofólio. Mas é isso aí. O Eric falou pra me gastar os pneus. Gastei os pneus. E, mano, na moral, daqui a pouco vocês vão ver, mano, o vídeo dele e o Renato fazendo. Drift porta a porta. A gente até fez, é um vídeo secreto, que quase deu ruim. Eu quero mostrar pra vocês primeiro e depois pros meus amigos. Tá no meu celular esse vídeo. Esse vídeo eu não tava nem gravando. Eu tava só treinando. Eu e o Renato andando junto, tá ligado? Porque quando a gente quiser gravar, a gente vai, tipo, gravar um vídeo legal pra vocês. Fala aí, Coronado, ontem. Eu e o Renato, como que a gente fez? Mano, mitou. Mitou, né? Você não tem o story? Não, é um vídeo secreto. Não, é um vídeo secreto, mano. Merece, merece. Merece. Nossa, mitou, mitou, mitou. Lá em cima a gente fez um estacionamento. Se eu e o Renato tivesse combinado, não ia dar certo, mano. Eu puxei o verde mão. Não, vou dar spoiler. Eu puxei o verde mão, parei. O Renato veio moendo atrás, puxou o verde mão, mano. Parou rente o meu carro. A gente, tipo, finalizou o rolê com chave de ouro. Mas é isso aí. Vou ver um jeito de levar meu carro lá pra cima. Eu acho que dá pra ir rodando, hein? Será? É, você é louco. Traz uma roda, velho. Traz uma roda? Vai bagaçar isso aí e não vira. É, mano. Eu vou ter que disparafusar aqui. Eu vou chamar o Eric. Chama o Eric. Traz ele de garrinho de golfe. Muito obrigado. Você falou pra mim, morreu os pneus pra trocar o farol. Ai, eu gostei, ó. Mas não quebrou o body kit, não. Não, não quebrou. Eu falei a mesma coisa. Nossa, Eric, que medo. Você tá comigo, mano. Rapaziada. Eric, mano. É de Deus, mano. Tudo que você precisa. O cara tá à disposição. Tem um monte lá. Não, mas eu vou perguntar aí pra ir embora. Tem um pneu pra ir embora. Tem um pneu pra estourar. Tem pneu pra andar de madrugada. Nego. Então vamos pegar o macaco e vamos trocar aqui. Vamos. Senão vai estragar o bork. Olha aqui, mano. Na hora que estourou, eu parei, mano. Prometo. Ô, na hora que eu comecei, eu vi as lascas. Pau, pau, pau. Já para. Aí eu... Ai, 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 ai. Aí eu fui freando assim com o freio de pé, o freio de mão. Fui dando uma segurada. Ó, entrar. Olha aqui o jeito que parou. Entrar, que bonito. Olha aqui, ó. De lado entrar. Eu gravei o bloco. É. O explosão que deu. Vamos trocar se anda mais. Fechou. Tem uns 10, hein, pra andar lá, hein. Nossa. Vamos trocar o pneu. Nossa, e eu só queria trocar o farol. Parece que não vai ficar trocando pneu. O Eric Mads é meu salvador. Nossa, mano, na moral. Tudo que esse carro tem até hoje é graças a ele, rapaziada. Mano, o Instagram dele tá aparecendo aqui embaixo. Segue esse cara demais. Mano, tá no primeiro link na descrição do vídeo, ó. Faz o link com o vídeo. Clica lá. Segue esse monstro. Porque aonde eu esteja, mano. Aonde eu... Eu tô na Londrina. Eu preciso de alguma coisa. Ele resolve. Então, mano, eu só faço drift hoje graças ao Eric. E meu carro só tá bonito hoje, é graças ao Eric. A equipe dele inteira. Então, Eric. Tamo junto, mano. Obrigado, mano. De verdade mesmo. O Thiago quebra o meu farol, o Eric arruma. É, arruma. Mano, ele faz... Eu não sei. Eu não sei muita coisa. Tipo assim, trocar o pneu ia durar... Eu ia ficar até de noite trocando pneu. Agora você chega... Tá pronto, mano. Não, nós desenrola mesmo. Obrigado, mano. De verdade, de coração mesmo. Tamo junto. Obrigado, mano. Nossa, mano. Eu não sabia nem o que fazer. Ia ir embora rodando assim. Blá, blá, blá. Aí ia ficar sem o Borekid. Aí ia ficar sem o Borekid. Nossa, rapaziada. Coupim. Não, não. Mas não sou, não. Coupim, Renato. Deixa de pau. Oi. Oi. Mano. Ah, gastei bastante pneu, né? Não, zerou o pneu. E aqui estourou. Olha o buraco do pneu. Misericórdia. Na hora que estourou, mano, eu jurava que... Deixa eu ver o Borekid se estragou. Não. Sem nada. Tá bonitinho. Nossa, que delícia. Top. Obrigado, velho. Mets. Borekid em barbaixa. Rapaziada, pneuzinho colocado dos dois lados. Tá novinho em folha. Tá até cabelinho. Mano, vamos nessa. Agora, mano, vou ver se eu consigo ligar pro Thiago e mostrar pra ele o farol novo que ele comprou pra mim que chegou. E eu vou trocar o farol. Partiu, mano. Eu acho que esses pneus que tá zerinho, eu não vou fazer drift não, porque eu vou embora com eles. Aí eu viajo com um pneu novo. Segurança em primeiro lugar, né, rapaziada? Vamos fazer drift na pista. Vamos ver se eu consigo trocar de marcha dirigindo. Troquei. Boa. Foi da hora demais, mano. Foi muito top, de verdade. Rapaziada, de verdade, mano, eu não sou o melhor piloto do mundo, tá ligado? Mas eu tô aprendendo. E eu gosto quando vocês me acompanham aprendendo. Mano, vocês sabem, mano, que eu não nasci sabendo. Eu juro, eu tinha dificuldade, mano, pra aprender drift. Pode ver que, tipo, até hoje eu tô aprendendo, mas hoje foi um dos dias mais legais que eu fiz drift na minha vida, mano. Porque eu fui mais confiante, sabe? Então, mano, eu gostei. Cada vez que eu dirijo um pouquinho, eu aprendo um pouco mais. E o segredo, mano, é nunca desistir. Porque na última vez que eu vim em Barbárias, o Thiago bateu o meu carro, o Renan deu uma voltinha, nos zoou. Só o pneu, né? Não tem problema. Eu, no finalzinho de um treinamento meu, eu tinha batido... Não, talvez que eu vim. Eu tinha batido o meu... Meu para-choco traseiro. Agora. Deu? Deu boa? E agora, mano, eu, tipo, tô andando melhor. Tô andando melhor, Eric? Porra. Muito, né? Não tá caro, não, meu mano? Nossa, eu ganhei um monte. Obrigado, mano. Top. Só continuar assim que já vai entrar pros campeonatos. Eu quero entrar pros campeonatos, mano. Vai, tem sim. Isso aí, o Renato já... O Renato tá andando pra caramba. Você já tá andando meio pra caramba, velho. Então fechou, mano. Ela vai entrar. É só uns treininhos, né? Mano, é que, tipo assim, a gente tem que treinar, mano. E a gente só treina quando vem aqui. Exatamente. Você precisa achar... Eu falo, mano, morre esses pneus, coloca outro. Eu falei, demorou, demorou. Anda, velho. Isso aqui é horas de voo. Isso. Quanto mais você andar, melhor, velho. Verdade, né? E aí, assim, vai chegar uma hora que você andar sozinho, não vai adiantar. Você vai ter que começar a treinar. E você tem o Renato do seu lado, ó. Isso aí, nós dois andando junto. Lembra que eu falei... Tem um vídeo secreto, não tem? Tem. Você viu? Sim. Mano, é um vídeo secreto. Eu sei o que é, já. É, mano. Eu mostrei pro Eric, né? Mano, nós viu. Poderia ter dado ruim. Não, mas deu muito bom. Mas deu muito bom. É um vídeo secreto, rapaziada. Muito top. Eu treinando com o Renato escondido. Mano, vocês vão ter que assistir esse vídeo, de verdade. Se prepara, mano. Deixa eu sair do carro aqui, eu desliguei e tá... Mano, carro de drift é muito calor. Rapaziada, tamo aqui com o Farol. Já conversei com o Thiago, tô ligando pra ele. Vamos ver se ele vai atender. Thiago? Tá ocupado agora? Não, pode falar. Ó, eu tô ligando pro Thiago. Eu vou ligar pra você, chamada de vídeo. Você pode atender? Pode. Ah, demorou. Tchau, te ligando de tarde. Você não me atendia, acabei com os pneus aqui. Mas depois da minha conversa, vou ligar pra chamada de vídeo. Beijo, tchau. Ah, não, tem como clicar aqui. Pera aí, vou clicar. Aceita aí. Mano, deixa um espacinho agora pro Thiago aparecer. Oi, Thiago. Thiago, tô aqui juntamente com o Eric Mads, mano. Ô, cupim de ferro. Eric Mads, eu vou aqui. Ah, o Eric Mads, o bagulho é o seguinte, rapaziada. Thi, ele vai trocar o farol agora. Que você quebrou. Aham, ó. O farolzinho chegou, ó. Vou mostrar pra você aqui, ó. Olha aqui o farol. O farol antigo, o novo, né? E o antigo, ó. Tá bem aqui, ó. Ó. Eita, pega. Saudade com esse acidente, hein? Ah, tá maluco? Thiago, sem mancada. O Thiago, gente, vocês aí em vídeo, vocês já viram meu carro novo. O Thiago ainda não. Thi, você tem que ver meu carro, mano. Tá a coisa mais linda com o bar kit. Mano, sem mancada. Tá com o aeropólio de... Ó, eu vou te dar um spoiler. Você vai ser o único que vai ver da casa, mas eu vou, quando cheguei na casa, vou mostrar pra todo mundo. Olha isso aqui, Thi. Tá porra, minha. Que que é isso aí? O Brian? É o aeropólio, vi. É o aeropólio, mano. Nervoso. Ó, eu tenho que te agradecer por ter... Você bateu meu carro, mas eu tenho que te agradecer por ter comprado, assumiu a responsabilidade. Ele melhorou nada, eu sabia, né? Verdade? É, que ele comprou uma casa de cinco andares. A sala dele é do tamanho da sua oficina aqui, ó. É mesmo? É, ideia. Caralho. Só que é tipo aquelas cortinas caras, sabe? Tudo rico. Aí sim, hein, Thiago? É verdade, é verdade, é verdade. Ó, ele comprou o farol, aí eu só tava esperando vir pra cá pra... Pra poder montar. Pra poder montar. Ó, na verdade, eu acho, Thiagão, que ele tá agradecendo a você, porque se você não tivesse batido o carro, ele não ia fazer o bore kit, viu? É, eu não ia fazer o bore kit, você acabou com o carro, Thiago. Mas aí você bateu, aí eu falei, ah, vamos colocar tudo esse bore kit. Tem mais coisa certa que eu não tô fazendo errado. É! Thi, vamos trocar, vamos trocar aqui então, mano. Já tá no jeito pra trocar aqui, rapaziada. Fala aqui comigo, ó, Thi, você vai ver, mano. Tem que falar pro Thiago pendurar no troféu dele logo. Você quer fazer esse farol aqui, Thi? Eu vou, eu vou, eu vou dar pra você esse... Vai ser, mano, vai ser o seu acidente, vai ser tipo... Coloca numa estante, faz um quadro. Demorou, demorou, então. Ó, já tirou, já tava meio que no jeito, agora a gente só vai... Já passei toda uma parte de lâmpada também, ó. É, eu vi, mano, eu vi aqui. É tudo originalzinho, o farol, ó. Top, mano. Tá a hora. Mano, Thiago comprou um farol, rapaziada, novinho, mano, original. Pesquisou, foi, cara, esse farol aqui, Thi? Pelo preço que tava, foi até barato. 1.300 reais, mano. Um farol desse, ele ligou na concessionária, eu acho que era 6 mil, não era 6 mil? É, cara, se você... Ele achou no Mercado Livre isso aqui. Concessionária não dá, velho. Esquece. Não dá mesmo. É o único. É o único, só tinha desse lado ainda, mano, acredita? Você, na verdade, já sabia, você bateu de propósito. Você bateu de propósito, você já tinha comprado, né, Thiago? Você já tinha comprado. Ô, Thi, fala uma coisa pra você, mano. Eu tava treinando, é porque eu tirei toda a frente do carro aqui pra poder treinar. Pode ver aqui, ó, que tá com um best bar. É, best bar? Best bar. Best bar aqui, ó, é um ferro pra, se você bater, não ir pra dentro, tá ligado? Você bate só no best bar. Aí eu tirei o para-choque, ó, o para-choque tá aqui. Tá vendo, ó? Eu tirei o para-choque já, ó. E, e fiquei andando sem para-choque, porque a primeira vez que eu fui andar, é, pegou o front lip no chão e eu meio que quebrei. Vai estar lá hoje ainda, vai chegar. Aí eu tô, mano, eu andando sem para-choque, a rapaziada viu o vídeo que eu fiz, mano. Eu só ia fazer um vídeo trocando o, ah, trocando o farol. E, velho, eu fiz um drift. Mano, foi um dos drifts mais bonitos da minha vida, mano, te juro. Eu quero ver depois. Não, depois te mostro, mano. Eu tô andando muito bem, tô melhor, Eric. Mano, tá andando bem demais, velho. O Eric foi me resgatar lá no meio da piscina e estourou o pneu. Tava até com medo de estourar o barquete. Ó, ele tá andando rápido, tá fazendo as curvas, não tá rodando. Isso que não tem nem que ter ângulo, hein? Eu tenho um vídeo secreto pra mostrar pra vocês, pro moleque. Eu e o Renato fez drift junto, só que foi gravado só pelo celular. A gente andou junto ontem. Mano, a Dani, irmã do Rê, ela gravou um vídeo, mano, certinho. Foi eu e o Rê andando junto. Ninguém contou com isso, velho. Ninguém contou com o que poderia ter acontecido, mas, mano, a gente fez um negócio legal. É um vídeo secreto. Eu vou mostrar, ainda nem gravei esse vídeo, mano. É nervoso. Ó, antes de você ligar, eu tava lá na piscina. Eu fui lá ver o negócio do carro. Meu, do Renato. Hã? Já chegou o volante, o bagulho de tudo. Já levei pra instalar também. Boa, boa. Da hora. Não sei se o Renato vai querer fazer board kit mesmo, mas provavelmente ele vai comprar um de duas portas também. Eu acho que o Renato tá com o projeto de... Eu não vou falar o projeto do Renato, mas não sei se ele tá falando. É, deixa o Renato com o Renato. Mano, enquanto a conversar, o Lecimedes instalou aqui, ó. Bonito, novinho. Tá pega já? Já. Mas nem viu. Não, Lecimedes tá falando, tá apertando os parafusos aqui. Agora eu vou poder viajar de noite. Eu vou pra São Paulo hoje, tio. Aí eu vou ali com o carro rodando, vou andando com ele. Vou pra São Paulo, vou lá na Andane Russo. E depois... Depois eu vou pra casa, tá ligado? Vou dar um rolê, já tô perto de São Paulo mesmo. Não, demorou, né? Aí eu precisava do farol. Aí como chegou, esse aqui nem acendia mais. Aí esse aqui acende, eu vou conseguir viajar de noite tudo. Rapidão. Rapidex. Nem vi, quando vi nem acreditei. Quando eu vi não acreditei. Valeu, tio. Tamo junto. Valeu. Já já tô em casa. Daqui uns dois dias, mais ou menos. É nóis? Falou, Tiago. Falou, Titi. É nóis. Tchau. Rapaziada, mano, eu curti demais. O Titi, mano, ele é desse jeito. Ele pode ser meio desastrado, ele é, mas ele... Assume a responsa. Com a responsa. Tá, é da hora. E na moral, mano, o dia que meu carro estiver prontinho assim, ó, eu vou deixar meus amigos andar, quando todo mundo voltar pra Barbários. Eu só vou tirar essa frente aqui de novo. Tirar essa parte pra não quebrar? É, tirar a parte da frente pra não quebrar e... E já era. E já era, mano. Se aconteceu um acidente um dia de novo, infelizmente aconteceu, mas eu não vou ficar tipo aquele cara chato que me presta carro, tá ligado? Eu sempre fui um cara legal, agora que você quiser andar, Eric. Se quebrar, nós arrumamos. Nós arrumamos, mano. O Eric tá aí pra isso, o Tiago é milionário também. Não entendi. Mano, olha como ficou, rapaziada. Olha aí, mano. Ficou tipo novinho. Ficou bonito, mano. E esse aqui eu vou levar pro Tiago. Isso aqui eu vou deixar de recordação lá no... Ah, lá na casa dele, né? Vai colocar numa prateleira e tudo mais. Mano, tá aí. Cala a milionária dele, né? Mano, e tá aí. Agora, é o seguinte, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, rapaziada. Coloquei o farol, fizemos drift nervoso. Trocamos as rodas da frente, porque eu tava com a roda emprestada do Eric, a branca. Eu tava com esse jogo de roda aqui, muito bonita. Futuramente eu pretendo trocar minhas rodas. Porque, mano, com essa roda aqui, parece que o carro não é incorporado. E é com essa aqui, parece que desencorpora. Mas, aos poucos. Nós temos uns projetinhos de roda. Já temos uns projetos já. Então, mano, tô com o meu joguinho de roda. Meus agora, tô tudo no meu carro. E agora, só falta colocar aqui o para-choque e meu front-leap. Mano, hoje mesmo ainda dá pra instalar tudo. É pra já. É, rapaziada. Então, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, porque agora o front-leap vai demorar a fazer o que eu estraguei. Quem lembra que o primeiro dia que eu fui dar uma bola pro carro, eu passei por cima do pneuzinho no chão. Estragou o front-leap. Então, mano, até o final de tudo, antes de eu ir pra São Paulo, meu carro vai tá nervoso preparado pra tudo, tá ligado? Então é isso, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixem muito o seu like, se inscrevam no canal se você é um após-scrito, demorou? Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.